Essa aqui é uma puxadinha, uma varandinha pra lavar louça, mas no horário do sol da tarde é de rachar. Não repara a simplicidade do barraquinho, feito de lona com... Ainda tô organizando ainda, adaptando as coisas ainda. Eu lembro da minha infância, era tudo assim, era feito de pau a pique. Quando não era de lona, era de babassu, taquara, fazia as paredes de taquara. E a cobertura era feita de... aqui ainda é feita de telha, mas a cobertura no passado, quando era criança, era feita de palha de coqueiro. Aí lá é o alicerce, ó. Deus abençoar nós vagarzinho construir. Chão batido, no quarto é fundo de guarda-roupa, que eu coloquei pra pisar, né? Aí tira o chinelo, né? E entra pro quarto. Aí a cama do João Paulo, por enquanto é essa. Domingo a gente vai fazer uma... Tem uma cama ali, né? Que falta só a grade da cama, pra gente colocar aqui pra ele. É uma caminha, mas é aquelas caminhas de hospital, aquelas caminhas que elas fecham, né? E guarda. Aí vamos colocar domingo pra ele, a caminha de madeira mais alta. Aí esse é o barraquinho. Aí aqui é o quarto, né? Com cortina. A parede foi dividida com forro de PVC. Ainda tô organizando ainda as coisas, ainda não tá tão ajeitadinho do jeito que eu quero. Aí devagarzinho a gente vai se ajeitar. E aí Fim